Olá turminha, tudo bem? Estou aqui para contar mais uma história para vocês. Hoje, como é bom ter amigos. Lá vem o leãozinho com seu jeito engraçado. Ele sabe a importância de ter os amigos ao seu lado. Faça chuva ou faça sol, os animais da selva se protegem. Com bom ou mau tempo, eles sempre se divertem. Se a saudade apertar, não há nenhum problema. Trim, 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 trim. Para resolver essa situação, basta um simples telefonema. Trim, 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 trim. Com os amigos e com os livros, todos podem aprender. Quanto conhecimento e descoberta a leitura pode oferecer. Turminha, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.